Eles podem falar tudo da gente, eles podem pensar o que quiser da gente, mas o que a gente não pode deixar entrar aqui é a nossa falta de capacidade. Nós temos condições de fazer um grande jogo, nós temos condições de amassar os caras, nós já provamos isso e vamos provar de novo. Vamos pisar lá dentro forte e vamos ganhar o jogo rosa! No Vila Nova, a esperança é a última que morre. Aqui dentro, acho que a gente não deixa de acreditar em nenhum momento e vamos fazer de tudo aí para que a gente possa ter uma sequência boa aí no final e que a gente possa conquistar o tão sonhado acesso. Com uma campanha histórica no primeiro turno, o Vila liderou a Série B até a 17ª rodada, com 10 vitórias. Mas desde então, foram apenas três dos últimos 14 jogos. E o Tigrão deixou o G4 na 25ª rodada, para não voltar mais. Hoje, é o décimo colocado. Depois de Claudinei Oliveira e Marquinhos Santos, Lisca assumiu com a missão de reagir o time e buscar o acesso inédito. Mas na estreia, um frustrante 0x0 no Serra Dourada. E na última rodada, um banho de água fria em Campinas, depois de deixar a vitória escapar nos acréscimos. Fizemos uma grande partida. Infelizmente, ali numa desatenção, acabamos tomando um gol ali que foi praticamente como uma derrota para a gente. A gente sentiu muito. Mas enfim, a gente está tranquilo. Vamos lutar até o final aí. Acho que a gente tem que voltar a vencer o quanto antes para continuar acreditando cada vez mais. O caminho para o acesso passa mais uma vez pelo Onésio Brasileiro Alvarenga. Tiga! Tiga! De volta ao Oba, o Tigrão encara o Botafogo de Ribeirão Preto hoje, às 9h30 da noite. No primeiro turno, vitória colorada no interior paulista por 3x0, com gols da dupla Neto Pessoa e Caio Dantas. Esse, inclusive, foi o último de Neto Pessoa, que já não marca 15 jogos. Artilheiro Vila não vence com 7 gols. Caio Dantas não marca um mês. Desde a última vitória do Tigrão, 5 rodadas atrás. Vamos embora! Vamos junto! Vamos embora! Com 21 pontos ainda em disputa, o Vila precisa tirar uma desvantagem de 6 para voltar ao G4. Por mais que seja difícil, acho que a gente tem que acreditar. Acho que a gente já mostrou que somos capazes de ter uma sequência boa ainda no campeonato. Eu acho que a gente tem que voltar a vencer aí. Acho que acredito que amanhã é um grande dia para a gente voltar a vencer e tentar engatar uma sequência aí para voltar para o campeonato. Boa sorte para o Vila Nova, excelente reportagem do Arthur Barcelos. Está no pique o Arthur, hein? Está acreditando ainda no Tigrão. Arthur, matematicamente ainda dá, mas o Vila precisa ter mais transpiração, personalidade para jogar. O Vila tem tido dificuldades em casa contra as equipes que estão lá embaixo, Ponte, ABC e outros mais. Então o Vila jogando em casa, ele tem que propor um jogo, ser um time inteligente. Agora o Lisca tem que ajudar também. Não dá para ficar pondo em Marlon em todo jogo, né Lisca? Porque você foi contratado para resolver, para solucionar. Agora jogador que não dá conta mais, pelo amor de Deus, esquece.